E é o comédia, esse é o baile da caixa d'água, porra É o comércio da caixa d'água, neguinho É a tropa da roda penha, sem neurose, porra É a rua 12, é a manilha, é a preciada do BQ, tá ligado? Esse é o J.M.T, é o trem barra, porra Vamo começar, hein? Só que é com o mano vermelho, bota o dedo pro alto nessa porra, cara A atividade eu tô no escuro, de lunete eu vejo tudo Tô solto o bloco da caixa, fundamento o C.V., bairro 3D Na roda penha, nós que tá, vai ver melhor É vermelho de natureza, na rua 12, é a manilha, é a manilha, é a manilha O BQ é a manilha, é a manilha, é a manilha, é a manilha Eu tava de olho no cobra com os caras, do nada tocou o ar de uma parada Falou, tá tacando e os caras correndo Fiquei sabendo, que o 2L mandou monitorar o morro Na roda penha, é só moleque criminoso E o complexo das caixas, a quatropa tá crescendo Fiquei sabendo, só não gosta de ter CP, nem de ADA Brepe, brepe, já vai ver melhor Hoje um ouve logo e pele tá ligado Que é tudo vermelho, e não tem jeito Na roda penha, o galo já vai voltar No morro do cobra, o tizinho tá de AK O moitão e o salgadinho, gosta de trocar E passar lá na Getúlio, vai escutar Que o bonde tá na vida 24 horas, traficante e homicida Dropa aqui da caixa, vai pular lá na Muitas, muitas atividades Mesmo a conexão é o Júlio e o gatinho É o trem lá na guerra Se vier mandado, não mandar foi perno A tropa aqui da caixa, é o poder paralelo No morro do cobra, na pele e na caixa Plug é controle, o complexo é o trem bala Na rua da penha, sempre você vê Na rua doze, sempre você vê Lá no beque, sempre você vê É vermelhão até morrer Lá na manilha, sempre você vê Aqui na caixa, sempre você vê Lê, 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 lê É vermelhão até morrer Deixa fluir Ei, Jimmy, o team É o trem bala, pô Olha o quadrilha do 2C, é o quadrilha do Sakai Os amigos do BQ, é a tropa do gatinho, pô Toda rapaziada da rua doze, rebelha Olha os amigos da manilha Valeu o bigodinho, tamo junto, pô É o trem bala, é o complexo da caixa, hein Ele montando na porta, mas vai pular, hein Não vai pular, pô Mas o 2N me falou Se botar não mete bala Veita, veita Tropa da caixa d'água Veita, veita Tropa da caixa d'água O Sakai, o ladrão O moleque é o trem mala Veita, veita Tropa da caixa d'água Veita, veita Tropa da caixa d'água Pega a visão, piada Mas o babu já foi dado Avisa lá pro mandato Já que eles quer caô O chefe já tá bolado Vacilação, senorose Mancada, me ajudaria Malsaldade dos amigos Pô, o moleque era cria Mas vou te dar o babu reto Nada pô, tu pô, problema É troba dos agacinhos É os amigos da penha Polícia, filha da puta Boa, vai tomar no cu A ordem é meter bala Lá nos cana do beat Pega a visão Falta o tagação Que o moleque toma luta Ô, Lili A tropa aqui da caixa tá na moda O moleque marola E a piranha gosta O meu mano é verde Tá lá na rua doce E os cansa não brotam Sai o futeu Que é só o menor perigoso Que é só o menor criminoso É o complexo da caixa d'água E o limpo fabuloso Que é só o menor criminoso Que é só o menor perigoso Que o complexo da caixa d'água E o limpo fabuloso Pega a visão, ó Estava no meu coração Foi quando vieram e trouxeram a notícia Que meu mãozinho de sangue Perdeu a vida na mão do beliça Eu cheio de voz De repente, desculpe meu Deus Mas eu vou me ligar Eu quero que eu passarei De repente, tiver mandado Eu vou torturar Hoje vai ter calor Na ajudaria meu mano se foi Pelo passo da vida Caminhava só nós dois Mas vou te prometer uma coisa Não vou te esquecer nem por um segundo Prometo vai ter uma despeça Prometo vingança Até eu fumo do mundo Hoje vai ter calor Na ajudaria meu mano se foi Pelo passo da vida Caminhava só nós dois Mas vou te prometer uma coisa Não vou te esquecer nem por um segundo Prometo você Mas despeço Prometo vingança Até eu fumo do mundo Prometo você Mas despeço Prometo vingança Até o fim do mundo Escuta Mas que saudade Que eu tenho Do meu parceiro Gordin Não esqueço Mano Vou falar no sapatinho Os amigos Tão privado Mas não vai ser esquecido Pega a bala pra comer Os amigos pega firme Bota o verme pra correr Se toida não tá ligado Mano Já tá no coach Pra provar a pistola Do abelha lá na doze Na manilha tá o bigode Pega a visão Os amigos pega firme E a viadro no plantão Olha só Olha a mãozada Estou se ligando A minha rima A tropa aqui da caixa Vai por lá O papo é que é reto Se ligando a minha rima Levanta aí caralho Quem não gosta de milícia O ritodinho parou O clima é de tensão Vem uma guarda da cadeia Com o toque do padrão É o poder paralelo O crime localizado O jeve já ordenou Que quebra tudo feijado Então vai parar o terror Se é o bebê acabar Se isso não acontecer Se vi tenta que na caixa Toma pra ser impossível Se é o bebê, se é dever Nós lançamos isso no print Vai ser notícia de dever O terror mundial E todo mundo vai saber O poder do arsenal No complexo Da caixa d'água Bala pra mais de um ano É só tu vir com o pili Que aqui só tem colombiano É o comando Protegido pelo poder do fuzil É nós que manda no rio E vê se a vela se viu Treinamento Corrido aqui e aqui O papo é reto Nós tá tipo um homem bomba Sobrevivendo no inferno O papo é que é reto O menor são pica O menor que aplica A jada na rio Se tu não tá ligado Nós tá pronto com o problema Essa é a tropa do DM Do sagaz que é lá da peia Olha só vou te falar Botar bala pra comer Essa é a tropa do gatinho Essa é a tropa do BQ E aí meu time Papo é reto Minha outra tá no coach Amigo pega pima E essa é quadrilha da doze E o mano da manilha É na pega bolado Tá tudo dois Tá tudo dominado Nós que para todo Na favela e no repalso A tropa do 157 Bota o dedo com o óculos Pra mim sai sairei Meu tia sai inteiro Eu vou roubar Vou trabicar Vou dar pra minha família O que ela não pode me dar Vou te dar um papo Olha só sujeito homem Diretamente do final Feliz é o mesmo MC sem nome Se você não tá ligado Que nós já tá aquele pique Se você não tá ligado Pode chamar que é pro clima E tá um mitin Dá presente Se você não tá ligado Essa é a tropa aqui da caixa Tá tudo monitorado Não tenta na roda bem Olha só o que eu vou falar O moleque pega firme E ele volta pra voltar Olha só o que eu vou te falar Se você não dá um nome Ludo Tranquilidade Falou no cu do mundo É nóis por aí E aí O que eu vou te falar? É nóis por aí É nóis por aí É nóis por aí O que é isso?